Fala galerinha do canal, nós estamos aqui no clube de tiro do meu amigo Luiz Raider, vou apresentar para vocês aí, fazer o teste desse brinquedinho aqui, a Taurus, a Taurus PS9. Vamos lá fazer uma óculos de proteção, tá rapaziada? Grafador, vamos lá, a Taurus está fria, a Taurus está quente, vamos lá, a Taurus está Boa Pelas munições aqui que eu fiz, eu fiz umas munições de 9 milímetros sensacionais, modéstia a parte, vamos ver se vai disparar todas aqui Disparou todas, disparou aberta, arminha, é cumpriu o que promete E aí E aí E aí E aí